Bom dia, crianças! Bom dia, família! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários do Seis Cirandas Cirandinha. E aí, criançada? Estão assim hoje? Espero que estejam todas muito bem, como todos os dias. Crianças, hoje eu trouxe uma historinha que fala de algo muito especial, fala da água. E o nome é Tibum! No mundo, essa história foi escrita pela Natura para falar um pouquinho da importância da água. E a nossa musiquinha de hoje, o nome é O Sítio Encantado. Quem canta? Kitty! Essa música fala dos personagens do sítio do pica-pau amarelo. Alguém aí já assistiu alguma vez o sítio do pica-pau amarelo? Ah, eu assisti muitas vezes e lembro com saudades de todos os personagens. Eu vou apresentar agora a vocês os personagens da música que são do sítio do pica-pau amarelo. A boneca Emília, a cuca, o saci, o menino Pedrinho, o burro inteligente, o marquês de rabicó e a menina Narizinho. Vamos ouvir? Faz de conta que boneca fala Faz de conta que eu falei com ela Ela disse que se chama Emília E que mora no sítio encantado Tem uma cuca que mete medo E o saci, o saci, o saci, o travesso O menino que se chama Pedro Pinto e bora e vira pelo avesso Tem um burro inteligente Fala e pensa no força e gente Também fala um burro inteligente Também fala um barquês de rabicó E esganado com ele só Faz de conta que boneca fala Faz de conta que eu falei com ela Ela disse que se chama Emília E que mora no sítio encantado Tem uma menina narizinho E nariz arrebitado Dia nas traças, paçadários e docinhos Todo mundo fica em banco raro Tem sabor feito viscone Sabe como pombione Essa visão esconde que salgosa E a dona Bente e a vovó maravilhosa Faz de conta que boneca fala Faz de conta que eu falei com ela Ela disse que se chama Emília E que mora no sítio encantado E que mora no sítio encantado Ai, que saudade! Agora vamos à nossa historinha A água é conhecida de todas as formas A chuva, o gelo, tempestade, vapor, gota e até maré cheia Também como o rio, lagoa, mar, correnteza E tem até torneira A água tem tantos nomes que é difícil de lembrar A água salgada se chama mar E mar é muito bom para nadar E a água que chega na casa da gente Traz também uma turma com ela Tem chuveiro, tem torneira Piscina, banheira E quando desce dos nossos olhos uma gotinha Se chama lágrima Quem vive na água são os peixes, baleias, tubarões Tem também uma planta que se chama água marinha Que só mora no mar Mas o jacaré vive na dúvida Ora ele está na terra, ora ele se esconde no rio Às vezes a água fica tão quente, mas tão quente Que vai para o ar E lá em cima no céu É lá a nuvenzinha fica muito pesada Tão pesada que cai na terra E vira chuva Outras vezes a água se encontra com o fogo Lá no fogão E ela fica tão quente, mas tão quente Porque ela fica assim fervendo Que lentamente ela some Desaparece A nossa história termina com um recadinho muito especial Devemos cuidar muito bem da água Cuidando bem, nunca há de faltar Porque a água é tão importante para nós E também para os bichinhos Que sem ela não tem como sobreviver A água é tão importante para nós Para o banho O banho é tão gostoso E podemos tomar de várias formas Podemos tomar banho de piscina Banho na bacia Enche a bacia Dá água e leva lá para o quintal E te pum na bacia E sabe também como é gostoso o banho? De mangueira, de esguicho Que delícia Agora nesse calor, hein? Hum, como é gostoso Assim termina Mas lembrando Cuidar da água Muito bem Beijos Até amanhã Até amanhã